Tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Sentei feroz Tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Vagabundo de raça favela, fim de semana é lazer Naturalmente a vontade me arrumando pra um rolê De quebradinha em quebradinha, sem chegar, sem sair Quero é curtir, tô de boa meu fio Com uma soia de olho nas dama que quer brincantar Tira sua onda, como mexe a danada, cara de ousada Melece, tomara que caia, se ligou no naipe do preto Cabeça de nego naquele modelo, boludo de um mesmo Que só vive nos frevo, pode ir pra que ela quer Pode crer que eu vou dar, vou dar Todo meu carinho, todo meu amor Peça preta, tô chapadão na tela Lombradinho, tô verdinho Tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Tô lombradinho, relaxa com ela Relaxa com ela, relaxa com ela Eu tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Relaxa com ela, relaxa com ela É o charme, bandida gostosa Tô chefe no jeans, curtinho, C&A De rolê na praia, Colômbia, Corona, Corolla Filmado, Flora, Matos, BK Tu pode dar pra quem quiser Desculpa a sinceridade, não sou o seu dono Nosso caso é sem fidelidade É que tu mexe do jeito gostoso Mete dança me olhando tipo atriz Pornô na beira da piscina Dale, dale, delícia Eu tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Relaxa com ela, relaxa com ela Relaxa com ela, relaxa com ela Relaxa com ela, relaxa com ela Eu fico lombradinho quando tô com ela Minha mente relaxa na cama dela Diz que me ama, ela não nega Fim de semana, curtindo a seresta Só lazer na quebrada, é domingo de festa Curtindo na paz, dançando com ela Curtindo do bom, beijando ela Curtindo o sol na praia com ela Eu fico lombradinho quando tô com ela Minha mente relaxa na cama dela Diz que me ama, ela não nega Fim de semana, curtindo a seresta Eu tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Relaxa com ela, relaxa com ela Eu tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Relaxa com ela, relaxa com ela Tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Tô lombradinho, tô lombradinho, tô lombradinho Amém.